Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muito rapidamente, presidente, farei uso do meu pequeno expediente para falar de algo muito positivo e acho muito emblemático para a cidade de Araraquara. Todos aqui sabem da luta que nós estamos na defesa da cannabis medicinal e da implantação, Filipe, desse projeto piloto, que seja um projeto piloto referendado para a população de Araraquara e financiada pelo Executivo. Não sei se vocês acompanharam as notícias, o Estado de São Paulo, no ano de 2023, ele teve o maior gasto, que eu não chamo de gasto, mas investimento pela judicialização do acesso aos medicamentos com base da cannabis medicinal. E, desde o ano passado, com a frente parlamentar aqui, conduzida junto com o Garrido, junto com o Aloysio Brás, nós estamos numa força-tarefa para a implantação do nosso programa, que será o projeto piloto, porque a gente ainda não consegue ofertar o medicamento para todos os diagnósticos. Para quem não sabe, a cannabis tem um efeito muito positivo para Parkinson, Alzheimer, doenças degenerativas, autismo. Tem também várias proposituras com relação a dores crônicas, reumatismo, fibramiologia e tantas outras patologias que a população brasileira sofre por demais pelo não acesso. E por que eu falo pelo não acesso? Na semana passada, ou na retrasada, eu falei desse não acesso por inviabilizar os 24 medicamentos já autorizados pela Anvisa, Gerson, que são medicamentos extremamente caros, que a população mais pobre não consegue acessar porque é de R$ 500 para mais. Você que trabalha na farmácia sabe os valores de quem está na ponta do balcão dos valores desses medicamentos. E aí, à frente, nesse ano, Carlão, se debruçou num projeto piloto, fazendo um recorte necessário pela emenda que nós fizemos no ano passado ao orçamento desse ano, que era uma emenda de R$ 100 mil, criando o programa, garantindo um recurso, remanejando de uma secretaria para outra secretaria, e aqui está, hoje, publicado, no Diário Oficial do Município, na Folha da Cidade, o aviso de licitação na modalidade pregão eletrônico que vai acontecer a aquisição de produto à base de cannabis ativa. Qual vai ser esse primeiro protocolo criado no município, Carlão? Vai ser todas as pessoas a acessar, nesse primeiro momento, a gratuidade desse aqui? Ainda não. Como a grande maioria das prescrições já aplicadas na nossa rede é oriunda do público-alvo, lá do Centro Municipal do Autismo, exclusivamente para as crianças e jovens atendidas com autismo, o nosso primeiro programa piloto será voltado a esse público. Nós fizemos um levantamento, já temos mais de 40 crianças e jovens com prescrição médica, mas não acesso ao medicamento, porque são pessoas que não têm condições de comprar esse medicamento, e nós conseguimos abrir o primeiro pregão eletrônico, que vai acontecer no dia 8 de dezembro. Eu fico muito feliz, porque as pessoas olham e falam assim, mas as emendas ao LOA não frotificam, não prosperam. E já é a segunda emenda que, de fato, nós conseguimos sacramentar ainda nesse ano, criando uma política pública de acesso à saúde para as pessoas. E o ano que vem, nós vamos gradualmente implementando novos diagnósticos, novas patologias para poder acessar esse medicamento que traz qualidade de vida. Falar de cannabis não é mais um assunto polêmico. Falar de cannabis é garantir o acesso à saúde para todas as pessoas. O SUS preconiza a universalização do acesso. E que acesso é esse? Que a Anvisa permite 24 medicamentos autorizados, eles são comercializados e inacessíveis para a ponta da população, porque não tem dinheiro para acessá-los. Então, é dever nosso trazer isso como pauta primordial, para que todas as pessoas possam acessar sem que haja judicialização. Então, como a Araraquara foi referência na questão das fraldas, a Araraquara também vai ser referência em tornar isso uma política municipal antes até do Estado de São Paulo. Eu estou feliz que não me caibo com esse extrato aqui publicado no dia de hoje, na Folha da Cidade, porque isso é a concretude de um sonho, de um sonho que faz com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. E olhem para essa planta como uma planta, porque é cannabis, cannabis é saúde, e tem que ser de acesso a todas as pessoas que necessitam. Muito obrigada, agradeço a Secretaria de Saúde, em nome da Eliana Anaim e da Silvana Lee, e toda a equipe da Silvana Lee, que não mediram esforços para criar um termo de referência adequado, adequado, bonito, para que isso se tornasse realidade. E preciso aqui agradecer também o Dr. Lee, o nosso neuro, que tem feito este acompanhamento com muito cuidado, e toda a minha galera que compõe aí à frente, parlamentar em defesa da cannabis medicinal. Muito obrigada. Música 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 Música